A Policlínica Júlio Henrique Jacobi, localizada no bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura, realizará o atendimento nos dias 14 e 21 de outubro, a partir das 18 horas, para mulheres dos bairros Boa Esperança, Beira Rio e Bom Jardim. Realizará consultas médicas com pedido de mamografia, realização de testes rápidos, como HIV, sífilis, hepatite B e C. Haverá também palestras, designers de sobranceira, além de sorteiros de brindes e lanches. Com as consultas já agendadas, também com as coletas de preventivos, nós temos quatro estratégias do PSF aqui na Policlínica, quatro enfermeiras já foram agendadas pelos ACS também, que seria atender os pacientes do bairro Boa Esperança 1 e 2, Beira Rio 1 e 2, também o Bom Jardim também. Nesse atendimento, vamos fazer um trabalho também através das equipes dos profissionais, com os atendimentos voltados ao HIV, voltados à prevenção também, e assim por diante, no tocante à saúde pública da mulher. É importante lembrar que nesse atendimento também haverá atendimento de coleta de preventivos também. Estamos preparando para acolher pelo menos 40 preventivos hoje, das mulheres que não podem vir durante o dia, porque trabalham, e tem a oportunidade de à noite ser atendida nesse evento. É importante lembrar isso e frisar para a população de Rolim de Moura. Lembrando também que vamos ter médicos também, deve estar aqui o doutor João Américo, a doutora Fernanda, a doutora Cristina, que está aqui conosco agora, que está nos atendendo também do Mais Médico, e assim por diante. Já haverá também salvas de vacinas abertas também, toda orientação voltada para a mulher. Rogério, fala para a gente também, se a mulher, o paciente, chega aqui na policlínica, faz o exame e é constatado sujeito a alguma situação, realmente no caso que ela está fazendo o exame, como é que é o encaminhamento que a policlínica faz para o tratamento efetivo? Marcelino, o profissional médico e a equipe de enfermagem, através das enfermeiras, se há algum paciente com alguma alteração nos exames, obviamente ele é orientado e encaminhado para a referência, e a referência com certeza irá encaminhá-lo e o paciente seguirá o tratamento aonde for definido, onde é o local do tratamento adequado. A unidade, ela sempre colocou a disposição na questão de orientar o paciente, aonde ele vai, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E nós aqui, nossos profissionais, temos trabalhado desta forma, de orientação, e na orientação, aonde vai ser encaminhado, tudo certo. Graças a Deus, as portas têm sido sempre abertas para o atendimento à população nesse sentido. A gente fica preocupado quando há algumas alterações, mas obviamente sabe que tem o local certo aonde será encaminhado e orientado.